E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e continuamos aí, né? Esse momento de criação de conteúdo durante o período de quarentena, né? O Covid-19 fazendo a festa no mundo aí, tocando o Rebu. E a gente dentro de casa, criando conteúdo e tentando entreter a galera que tá tendo que ficar em casa, né? Só saia de casa se realmente for necessário pra sobrevivência. Do contrário, fiquem em casa, que daqui a pouco tá todo mundo jogando junto de novo. E o tema de hoje é um assunto que a galera vem pedindo bastante depois do vídeo que eu fiz lá no início da quarentena, sobre ficar calmo e vamos jogar jogos digitais. Muita gente foi pro Board Game Arena, o Discord do Aftermath tá sendo usado pela galera que se dispõe a usar, que é uma ferramenta que eu abri, que era exclusiva pros apoiadores, mas eu liberei pra todo mundo poder chegar lá, bater papo, utilizar e jogar jogos de tabuleiro online direto. Mas uma contrapartida disso foi que muitas pessoas vieram me questionar sobre quais jogos em versão digital eu já joguei e que eu conhecia e que eu recomendava. Então foi muita gente. Pô, Fabrício, você jogou o jogo tal da versão digital que vende na loja tal? O que que tu achou da implementação? E por aí vai. Então eu decidi fazer esse vídeo pra falar desses jogos em versão digital mesmo, não os do Board Game Arena, porque no Board Game Arena a funcionalidade é pelo browser, pelo navegador. Então você fica limitado ao que um browser dá pra fazer pra você. E o que eles vão fazer de diferente ali é colocar as imagens do tabuleiro do jogo, das ações que você pode selecionar e gerar inteligência pra isso. Agora, jogos de tabuleiro que realmente foram criados uma versão digital dele, stand alone, né, sozinha, que na maioria das vezes você tem que comprar ela, né, e o que que eu já joguei, o que que eu já curti. Então a ideia de hoje do vídeo é falar sobre esses jogos e a minha experiência que eu tive com eles. Mas antes de começar a lista, eu quero continuar agradecendo a todos os apoiadores do Aftermath e do PicPay que se mantiveram durante esse mês, que continuam apoiando a gente. A Estante 42, que continuam dando moral os cupons pra gente poder sortear. A Gorila 3D também tem trocado uma ideia maneiríssima, fazendo ativações no Instagram com a gente e que tem tentado sempre fazer alguma coisa pra ajudar esse momento complicado nosso. A Turnos, né, que fortalece absurdamente o Aftermath, a gente tá sempre junto. E a Game of Boards, que mesmo fechada, tá junto aqui com o canal. E pra começar essa lista, eu vou falar de um jogo que não existe versão física dele. É só versão digital e é um jogo de tabuleiro sensacional, que é o Armello. Ele é vendido na Steam, né, todos os jogos que eu vou falar aqui são vendidos na Steam. Então você pode ir lá na Steam que você vai procurar eles, só procurar pelo nome, que você vai descobrir qual é. E o jogo é bem interessante porque são quatro personagens. Obviamente ele joga com a I, quando você não joga com quatro pessoas. E cada personagem tem, na verdade são oito, né, cada facção. Por exemplo, o clã do coelho lá, que é o clã do lobo, ele tem a versão masculina e a versão feminina. A versão masculina tem umas habilidades, a feminina tem outras habilidades. Então você pode jogar com oito personagens diferentes. E o foco do jogo, ele é bem interessante. Porque ele é um tabuleiro hexagonal, né, é muito maneiro, bem... A arte dele é muito irada. E o outro objetivo é que você cumpra alguns requisitos, porque o rei tá ficando maluco. O rei é um leão e ele tá ficando maluco. E cada tempo que passa ele vai se corrompendo mais. Então você precisa vencer o jogo, ser o cara com mais reputação, antes que o rei morra. O rei pode morrer. Quando ele morrer, quem tiver mais reputação é o cara que vence o jogo e que vai, teoricamente, dominar ali a parada. Só que durante o jogo tem umas partes que são muito interessantes. Existe a AI do jogo, que é a guarda desse rei, que vai andando e pode te prejudicar. Existem as sombras, que eles chamam... Não é sombra, é como se fosse pestilência. Que nasce, vai atacando e corrompendo as cidades e vai jogando o rei mais pra baixo. Então ele pode morrer mais rápido se você não tomar atitudes no tabuleiro, pra que ele demore mais. Mas se você tiver com pouca reputação, você quer que o jogo demore mais pra você poder ter a reputação suficiente e poder vencer. Só que tem um plot twist que é muito maneiro. Você pode se equipar, né? Porque quando você anda pelo tabuleiro, você vai liberando poderes que você pode comprar mais cartas e se equipar melhor. Usar essas cartas pra deixar seu personagem mais boladão. Aí você pode simplesmente encarar o rei. E se você vencer o rei, mesmo você tendo menos prestígio, você vence o jogo. Então é uma experiência bem bacana, completamente fora da versão física. Não existe ela, mas a versão digital dele é um jogo de tabuleiro virtual, digital. Não existe físico, que é o Armello lá na Steam. Então vale muito a pena você conferir. Ainda mais nesse momento que a gente tá passando. É uma ótima opção de jogo digital bem feito. O próximo da lista é um jogo que eu gosto absurdamente de tabuleiro. E cara, que a versão digital dele ficou irada, que é o Blood Ball. Ele já tá na versão 2. O primeiro eu joguei muitos anos atrás e achei ok, mas ele não tinha muita interação de como você fazer o seu time de evoluir, de criação de ligas e tal. Já o Blood Ball 2, ele veio com mais qualidade gráfica. Com mais cutscenes que eu acho sensacionais dos orcs saindo na porrada com os anões. É muito maneiro. E com a evolução do seu time. Eu já coloquei vários gameplays dele no canal. Diariamente nos vídeos que vão ao sábado, vão uns gameplayzinhos de Blood Ball. É muito maneiro. Confere lá que é sensacional. Uma ótima implementação. Você tem a opção de colocar de rolamento de dado. Ao invés de ele simplesmente dar uma porcentagem em resolver pra você, ele rola o dado pra você e você seleciona o que você quer usar naquela hora. Então eu gostei muito do jogo. Eu achei bem erado a adaptação. Porque o Blood Ball físico, ele demanda uma certa dedicação. Porque você tem que montar, tem que pintar, tem que fazer o tabuleiro. Se bem que tem muito tabuleiro já pronto. Tem muito playmatch pronto. Mas pra você poder desenvolver o seu time, você tem que se reunir várias vezes com as pessoas. Jogar campeonatos. E isso demanda um tempo que talvez as pessoas não tenham. E na versão digital, você pode jogar ou contra o computador, as ligas e ver o seu time evoluindo. Que é muito maneiro você contratar, você liberar novas habilidades pra eles. Ou jogar numa liga organizada com os seus amigos. Que eu tenho também. Essa liga organizada que a gente já não joga há maior tempão, mas que foi bem divertido quando a gente jogou. Um outro jogo que eu recomendo é o Catan Universe. Ele é gratuito na Steam, você pode chegar lá e baixar. Se eu não me engano, ele tem algumas cumprinhas que você pode fazer em game pra liberar. Mas é uma ótima adaptação. Dá pra matar aquela saudade de jogar Catan. Muita gente não gosta do Catan. E acaba... não é que nem gosta. Nem chega a experimentar a versão física dele. Pega essa versão gratuita na Steam. Joga. Só pra você ter uma ideia, uma noçãozinha do que é. E vai que você gosta e depois compra a cópia física. Então fica uma ótima oportunidade pra você conhecer esse clássico. Um baita jogo. Que é o jogo que delimitou a idade... O nascimento, o surgimento da idade dos jogos modernos. Então, se você corre do Catan na versão física. Não quer comprar. Não conhece ninguém que tenha. Experimenta a versão digital dele. Que tu vai ver que é um baita jogo. Um outro jogo que eu joguei recentemente. Foi a jogatina da Fiel da quinta-feira passada. É o D&D do Lords of Waterdeep. A versão digital dele é sensacional. Todo em inglês. Então, se você tiver dependência de idioma. Não vai ser maneiro pra você. Não vai ser uma experiência legal. Mas como ele não veio pro Brasil. Se você gosta de D&D. Ele tá entre os meus melhores jogos da temática. Pra mim, ele só perde. Na verdade, nem perde. Ele empata ali. Tirando os de Ubreterna. Que eu joguei recentemente também. Só perde pra ele ali ficar mais ou menos empatado. Mas é uma baita adaptação. É bem legal. Você move o tabuleiro. Pra poder ver todos os spreads que você tá construindo. É uma implementação muito maneira. Dessa versão física. De um jogo irado. Que não vai vir pro Brasil tão cedo. Muitas pessoas, quando viram a minha live. Na Twitch. E viu que eu joguei o Lords of Waterdeep. Muita gente mandou mensagem pra mim no Instagram. Perguntando. Pô, ninguém no Brasil se movimenta pra trazer e tal. Eu acho muito difícil. Porque ele já é um jogo antigo. E tem um jogo mais novo de D&D vindo por aí. Então, eu não sei se valeria a pena. Tem uma carga forte de tradução. É carta pra cacete pra traduzir. É tile pra traduzir. Porque os tiles são uns prédiozinhos. Tem tudo texto. Então, eu acredito que seria muito complicado. Hoje. Ainda mais nesse cenário que a gente tá mundial. Uma editora botar grana. Pra trazer o Lords of Waterdeep pro Brasil. Num período aí de um ano, por exemplo. Então, vale a pena ter a versão digital. Ele tem aí. Então, se os seus amigos não tiverem a versão digital. Você pode jogar sozinho contra o computador. E fazer a coisa funcionar. É uma experiência bem legal. O próximo da lista também é uma versão que não tem física. É só uma versão digital. Mas é uma baita implementação de gerenciamento de recurso. E movimento tático. Que é o Dota Underlords. É um jogo desse gênero novo. Que pintou de teamfights, né? Que você monta um time e luta contra um outro time. E isso é muito bacana porque você tem uma economia no jogo também. Ele não é só um jogo de botar miniatura e sair na porrada. Você tem um tabuleiro. Tem que montar o seu time. E jogar contra os outros times que tem ali. E o bacana é que você tem as cartas. Que vira meio que um deck building, né? Você tem as cartas disponíveis. Tem que selecionar aquelas cartas. E quando você tem uma carta. Ela tá no nível 1. Quando você consegue duas cartas. Ela pula de nível. Quando você consegue três caras. Formar três caras. Eles viram um cara só fortão. Então vira meio que um set collection. Pra você ter personagens mais fortes. E altamente tático. De você montar os caras na mesa. De forma que esse carinha proteja o outro. Eu falei sobre ele em agosto do ano passado. Quando eu comecei a jogar. Eu achei bem maneiro. Bem interessante. Ter esse tipo de experiência no meio digital. Não existe versão física dele. Já conversei com uma galera aí. E até surgiu uma ideia. De fazer uma versão de jogo de tabuleiro. Focado nesse esquema de teamfight. Mas provavelmente morreu a ideia. E a gente não sabe se vai rolar ou não. Mas é gratuito. Você pode entrar na Steam. Procurar por Dr. Underlord. Que é grátis. É só você estar lá no seu computador. E jogar. E se divertir. Porque ele é muito irado. O jogo que eu vou falar agora. Ele foge um pouco do que eu tô falando. Eu tô recomendando um monte de jogo. E esse jogo eu já não vou recomendar. Que é a versão digital do Cyphe. E por que disso? Cara, muita gente pode me bater agora e tal. Eu gosto do Cyphe. Eu acho o Cyphe bem interessante. Mas pra mim. Ele tem que ter o tabuleiro modular. Que já saiu. Já. A versão física dele já saiu no mercado e tal. Só que na versão digital. Não tem ela. Ainda. Tem algumas expansões. Mas não tem a versão do tabuleiro modular. E isso me incomoda por quê? Porque é sabido. Por todo mundo que joga Cyphe. É que existe uma planilha. Que se você colocar a combinação lá. Da parte de cima e de parte de baixo. Que eu sempre esqueço. Que é a facção e a indústria. Não sei qual é. Eu sempre confundo esses nomes. Mas quando você faz aquela combinação de cima e de baixo. Você bota essa combinação numa planilha. E ele te diz. Cada movimento que você tem que fazer. Pra poder ganhar o jogo. De acordo com os objetivos que você pegou. Eu acho isso muito caído. E você jogando na versão digital. Você não sabe se o cara do outro lado. Tá com a planilha. Na versão física. Você sabe se o cara tá roubando aí. Com a planilha pra ajudar ele. Mas na digital. Você não tem como. Então é um jogo que eu comprei. Eu tenho ele. Joguei bastante na época que eu comprei. Mas eu desanimei. Depois comecei a ver esse tipo de coisa acontecendo. Uma opção que eu já tenho na Steam. Há muito tempão. E que eu gosto bastante. É a do Small World. Que ele foi lançado no Brasil. Pela Galápagos. A versão física. É um jogo que eu gosto absurdamente. Eu tenho ele desde 2012. E eu não vejo ele bombando no Brasil. Como jogo digital. Como jogo físico. Mas tem o digital dele. Na Steam. Tem a cacetada de expansões. Eu tô seco. Pra comprar as expansões. E poder jogar. E é um jogo que merece a sua atenção. Então se você ainda não conheceu a versão física. Acho que vale a pena. O mesmo esquema que eu falei do Catan. Você não jogou a versão física do Small World. Porque ele pode ser caro. Porque muita gente não fala dele. Compra a versão digital. Que é a mais baratinha. Joga. Que depois você vai ficar maluco. Pra ter a versão física. O que eu não podia deixar de falar aqui. É óbvio que é a versão digital do Terra Mística. Eu jogo muito ele na Board Game Arena. Porque ele tem lá e tem mais gente pra jogar. Mas tem a versão implementada digital. Bonitona. Com animação. Com sonzinho. Bem irado. É um pouco caro. Meio um pouco puxado. A cópia digital dele. Mas pra quem é fã do Terra Mística. E quer jogar a qualquer momento. Mesmo com o visual melhor. Se você não tá ligado no visual. O Board Game Arena já resolve a tua vibe lá. Vai jogar lá que tá tranquilo. Mas se você quiser um sonzinho. Umas animaçõezinhas acontecendo. A versão do Terra Mística é linda. É uma das melhores implementações de jogos de tabuleiro. Em versão digital que eu já joguei. E continuando nessa linha. Vou falar agora do Terraform Mars. Que é outro jogo que eu gosto bastante. E que a versão digital dele ficou sensacional. Ela demorou pra ser lançada. Porque ela foi meio que abandonada. Mas depois ela foi comprada por outra. E cara. Bombou. Foi sucesso total. O Terraform Mars versão digital. É bem maneiro. É bem irado. Vale a pena. Cada centavo que você investir nele. Se não me engano. Tá 30 e poucos reais. Tá 37 reais por aí. A gente jogou. Em quatro pessoas online. Na primeira jogatina da Fiel. Que a gente fez aí. Nesse período de quarentena. E cara. Supriu todas as expectativas. Foi sensacional. Uma puta experiência. E sem contar que você pode jogar. Depois contrair. E não tem versão dele. Lá na Board Game Arena. Só tem essa versão digital. Então se você é fanzaço. Do Terraform Mars. Compra a versão digital dele. Tem esquema de draft. Pra você poder jogar da maneira melhor. Ele divide as fases direitinho. É super maneiro. Vale muito a pena ter na coleção. E tem um jogo. Que muita gente não compra a versão física dele. Porque ele é pra dois players. Então ele fica muito limitado a dois jogadores. Mas quando você compra a versão digital. Você consegue jogar ele muito. Que é o Twilight Struggle. É um jogo muito bacana. Com uma temática histórica. Bem legal. E muito bem adaptado. O uso das cartas. O controle diário. Que você faz. O tema dele. A evolução do tema dele. É sensacional. Então. Se você não teve a oportunidade. De conhecer a versão física. Porque é um jogo de dois jogadores. Eu nunca jogo de dois. Então eu não vou comprar ele. E tal. Não sei o que. Conhece a cópia digital dele. Que é muito maneiro. Essa dica de jogo agora. Vai pra quem curte Dengeon Crawler. É o Warhammer Quest. É um jogo baratinho. Ele tem a versão 1 e a versão 2. Na Steam. Você não gasta acho que nem 50 reais. Pra comprar as duas. E ele. É aquele Dengeon Crawler clássico. Você tem o tanque. Tem o guerreiro que bate. Tem o mago. E tem o ranger lá. Com as arc flecha. E você vê de cima. E vai movimentando. Então você tem o número de movimentos. As ações que podem fazer. As ativações que você pode fazer de magias e tal. É bem maneiro. É um puta Dengeon Crawler. E não existe a versão física dele. Eu já joguei o Warhammer Quest. Tem até review dele no canal. Lá do primeiro ano do Aftermath. Mas era um card game. Deck building. Não era Dengeon Crawler. Mas esse é um Dengeon Crawler classicão. Versão digital. E baratíssimo. Então você tá naquela fissura. De jogar um Dengeon Crawler clássico. De tantas casinhas pra mover. Não sei quem. Rapaz. Corre atrás do Warhammer Quest. Que é muito maneiro. Agora é a hora que você vai me perguntar. Se eu joguei o Gloom Raven versão digital. Não joguei ainda. Ele tá em fase de desenvolvimento. Então não tá fechado. Então eu fico meio com medo. De jogar. Gostar muito. Indicar pra galera. E durante essa fase de evolução dele. Eles cagarem em alguma coisa. E dar ruim. Então é que nem falar de protótipo. Você falar bem de um protótipo e tal. Um brother meu. O Márcio. Ele jogou. Falou que o jogo é maneirinho. Só que ele ainda tá muito pesado. Como ele tá nessa fase de desenvolvimento. Você tem que estar aí no computador gigante. Ele não otimiza a utilização de recursos da sua máquina. Então ele é um pouco pesado pra rodar. Eu meio que fiquei de fora. E vou deixar pra testar mais pra frente. Então não me pergunte. Pode me perguntar. Mas se você me perguntar sobre o Gloom Raven. É isso que eu vou te responder. Eu não tive a oportunidade de jogá-lo. Porque eu tô meio ressabiado por esse modo dele de pré-venda. E pra terminar essa lista. Eu quero falar do Warhammer Wonderworlds. Que é um jogo físico que eu joguei. Que eu gostei bastante. Mas joguei pouquíssimo. Acho que eu joguei umas duas partidas no mesmo dia. Depois nunca mais toquei. Tem as miniaturas iradas. E tem uma versão digital dele. Bem maneira. Que acabou de sair. É uma versão online. Então você pode jogar contra outras pessoas. Ou jogar contra o computador. É um jogo de gerenciamento de cartas. Você tem essas cartas na sua mão. Tem que colocar pra fazer as ações na mesa. E você tem as suas miniaturas. Que você vai movendo. Vai combatendo. Vai escolhendo qual é a ação. Cada miniatura tem um tipo de ação diferente. Ou vai dar suporte. Ou vai bater. Enfim. É muito maneiro. Vale muito a pena ter. E lembrando que é um doisplay de combate com combate. Se você tiver sem grana. O Dota Wonder Road que eu falei lá atrás. Pode conseguir suprir essa vibe. Mas se você é fã de One Hammer. Que é um jogo com uma arte maneiríssima. Com interações maneiríssimas. O One Hammer Wonder Road serve muito bem na sua coleção digital. Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a sua audiência. Quero pedir pra que você tenha calma. Que daqui a pouco tudo vai passar. E a gente vai poder se encontrar de novo. Na Stand 42. Na Gobe pra jogar. Na Red. O Diversão Afinal vai marcar uma nova data. E a gente vai poder se encontrar. E jogar fisicamente. Tranquilo. Se você é novo no canal. Inscreva-se. Curte. Compartilha. Prazer na divulgação. Beijão rapaziada. Forte abraço mesmo. De coração. Não sai de casa. Tamo junto. Mesmo longe. Até mais.